Eis que estou aqui a fazer uma review de um vídeo de clickbait. Bom, já que ninguém vai ver esse vídeo mesmo, eu posso acabar com essas coisas bizarras que os caras aprontam, né, com essa plataforma de YouTube que tá pra desacabar. Então, bora começar essa coisa, né? Bora! E o vídeo de hoje será pelo vídeo chamado Procurando a Momo no GTA V. Bom, galera, nesse vídeo eu e o Franklin vamos tentar encontrar a Momo aqui no GTA V. Vai ser um negócio muito, muito sinistro, muito divertido, então já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que vai tá me ajudando demais. Então... E já começamos com o cara pedindo pra você compartilhar com seus amigos. Sendo que, tipo assim, se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, provavelmente você vai acabar com todos os seus amizades, entendeu? Entendeu? E acontece com o tal do Steve aí, tá, pá, fala aí que a Momo tá por aí, né? Manos! O sério mesmo. E ele sabe que eu sou um grande caçador de mistérios aqui no GTA V. E ele começa a falar com o Franklin como se fosse uma pessoa real. E, tipo assim, ele fala que quer ver a relação dele quando fala que ele, né, quer caçar a mão, mano. Mano do céu, eu sei que esse bicho é muito mal feito, mano. Franklin, entra aí no carro que eu tenho umas notícias pra te dar, hein? A galera, eu não sei qual vai ser a reação dele, hein? Bom, Franklin, primeiramente a gente vai ir na loja de armas. Eita, nós estamos pertinho aqui da loja de armas, ó. Não, você é burro, cara, que loucura. Aí, né, ele vai lá contar pro Franklin e tal, se eu quero ouvir como ele vai reagir, né? Pelo menos eu acho que ele vai reagir, talvez ele reaja, né? Seguinte, Franklin, assim, ó, hoje à noite a gente vai caçar a Momoe, aquele fantasma do WhatsApp. Ela tá fazendo mal pras pessoas, ela quer fazer muito, muito mal pras pessoas. E eu e você não vamos deixar que isso aconteça, sabe? Uma coisa que eu reparei aqui, é que, tipo assim, com todo vídeo de terror da internet, sempre tem que ser às 3 da manhã. Então, e vai partir pra esse local rapidamente às 3 horas da manhã e vai ficar lá plantado até a Momoe aparecer. Tem que ir lá em cima pegar uma lanterna. O Slenderman ou a Momoe? E agora eles vão caçar a Momoe, né? Vamos ver no que dá esse MENER. Pessoal, já são 1h53 agora. Nossa, arma pesada, hein, Franklin? Mil grau. Com mil grau aí, ó. Mil grau? Eu disse yes. Peraí, 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 peraí. E só quem tá torcendo pra eu encontrar a Momoe comenta, eu estou torcendo. Eu tô torcendo pra esse cara não ter kickbait, né? Lindo. Então, né, eles acharam aí, vamos ver que não é que é a cara da Momoe, né? Sempre que sabe sobre isso. E aí que você pensa, né? Ele vai usar mod e tal? Bom, vamos ver, né? Tu já... Olha lá, pessoal. No negócio do trem. Caraca, velho, aquilo lá é a Momoe. Mano, nossa, velho, não acredito, é a Momoe. Claro que é a Momoe. Não, não acredito, é só um drone.